Senhoras e senhores, muito boa noite. Em nome da B8, projetos educacionais, com o apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, da Universidade Paulista Unip e da OSA, Optical Society of America, daremos início ao IYPT Brasil 2012. Nesse momento, para iniciarmos o trabalho, convido aos participantes da mesa que venham compor junto conosco a cerimônia de abertura. Em primeiro lugar, o coordenador-geral do IYPT Brasil, professor Márcio Dalla Valle Martino. O presidente do Comitê Científico do IYPT Brasil, professor Felipe Pereira. A presidente da OSA Unicamp, Débora Príncipe. O chefe de departamento da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, professor doutor João Antônio Martino. E, finalmente, o diretor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Paulista, Unip, professor Pedro Américo Frugoli. Passo agora a palavra ao coordenador-geral do IYPT Brasil, professor Márcio Dalla Valle Martino, para aberturas dos trabalhos desta edição. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao IYPT Brasil 2012, classificatório para a etapa internacional na Alemanha, no próximo mês de julho. Queria começar saudando os alunos e professores participantes. Nesse ano a gente está na terceira edição dessa nova fase do IYPT. Por isso a gente tem, desde alunos que passaram em todos os anos do colegial, passaram aqui no IYPT, estão fechando um ciclo nesse final de semana, até aqueles que estão aqui pela primeira vez, estão ansiosos para disputar pela primeira vez no Physics Fight. Na verdade, nesses primeiros minutos, ainda é bem similar ao comportamento de todo mundo, já que mesmo aqueles que são mais experientes, sabem que não existe um Physics Fight igual a outro, uma rodada igual a outra. E com isso, até o final da competição, a gente vai sempre ter aquela adrenalina de que a gente está na iminência de viver alguma coisa nova, alguma coisa diferente a qualquer momento. Isso não só dos alunos, mas de todo mundo que estiver envolvido com o torneio. Mas antes de a gente falar dessas coisas diferentes, das coisas novas que a gente vai ter em 2012, eu não posso deixar de agradecer aqui mais uma vez as instituições que apoiam e viabilizam o IYPT Brasil 2012, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que nos recebe nessa noite, inclusive com a equipe do EPTV, que transmite essa cerimônia ao vivo pela primeira vez, e também a Universidade Paulista Unite, que vai nos receber amanhã e no próximo domingo também, o time da TV Web, está preparado lá para transmitir a partir de amanhã os Physics Fights. Nessa semana, até eu estava revendo aquela primeira apresentação que eu tinha feito ainda para pedir o apoio dessas instituições, isso é lá em janeiro de 2009 ainda. E naquela altura, o status do IYPT no Brasil se resumia a uma sequência lá de 21 slides e só. Era aquilo. E é só, qualquer um olhar para esse anfiteatro aqui, vai ver que hoje em dia o IYPT representa aqui no Brasil muito mais do que isso. Pela primeira vez a gente teve inscrições de todas as regiões brasileiras, quatro delas com equipes classificadas aqui para essa fase final, são 20 times que vêm de 15 cidades diferentes e representam 7 estados brasileiros. Mais importante até do que esses números absolutos, é que a gente acabou percebendo, de modo bastante claro, um aumento na qualidade e no equilíbrio das resoluções da fase classificatória. Por exemplo, entre lá os times que ficaram em cabeça de chave, a gente chegou a ter empate na casa dos centésimos. Vários times que não ficaram, por enquanto, ainda nos cinco primeiros lugares, chegaram bem perto disso. Foram vários os indicadores aí que fazem a gente chegar aqui a essa cerimônia de abertura, com a expectativa de que essa edição seja a mais acirrada, a mais escutada, que a gente já viu, do IYPT aqui no Brasil. Bom, é exatamente nesse ponto delicado que entram algumas novidades para esse ano. Por exemplo, a gente está recebendo aqui a Débora Príncipe, da OSA, da Unicamp, equipe que vai nos ajudar a compor o júri. Eles estarão ao lado aí de outros jurados convidados aqui da Escola Politécnica, do Instituto de Física, do Instituto de Física de São Carlos, do ITA. Ao todo serão cerca de 40 jurados que vão ter essa difícil tarefa de apontar os melhores, esse já seleto grupo de equipes classificadas. Então, nessa tarefa, eu queria dar as boas-vindas aqui à OSA. Aproveitando, então, que a gente está sendo filmado, está sendo tudo registrado, já quero levantar os pontos difíceis que vocês gostarem aqui da mecânica. Não é fácil sair, já estou avisando, porque a gente, por exemplo, entrou aqui nesse torneio em 2004, meio que sem querer ainda, como alunos, e estamos aqui até hoje. Estamos na expectativa do que vem de novo, que os estudantes estão preparando de diferente predição desse ano. E, bom, eu falei, então, de alunos, falei de professores, falei da Escola Politécnica, dos jurados, da Unip. E a gente tem aqui, além de todos esses personagens, além dos familiares, dos colegas, a gente tem também várias outras pessoas que não têm uma relação direta com alguém que está disputando o torneio, mas que em algum momento lá atrás acabou participando da competição e sente a necessidade de vir aqui para ver como que anda a competição, o que está acontecendo. Por que alguém que não tem uma ligação direta com alguém viria só para assistir? Cheguei a pensar que era por causa do coquetel, mas acho que não, né? Até porque, sexta-noite, São Paulo tem bastante opção para todos os gostos. Acho que quem já disputou o Eficial PT Brasil deve saber exatamente por quem, então não adianta eu ficar explicando. E para quem está aqui pela primeira vez, eu não vou estragar a surpresa, não. Não vou deixar vocês chegarem à conclusão por conta de vocês ao longo desse final de semana. E aí, no domingo, vocês me respondem se tem alguma resposta para esse questionamento. Combinado? Bom, por enquanto, obrigado a todos pela presença e, mais uma vez, sejam bem-vindos ao YPT Brasil 2012. Boa noite. Passo agora a palavra ao presidente do Comitê Científico, o professor Felipe Pereira, para as suas considerações iniciais. Bem, senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos. Eu estou aqui representando, talvez, a parte mais odiada do torneio, que é a parte do júri. E, bem, os alunos vão descobrir porque eu estou dizendo isso amanhã, certamente. Pelo menos, quer dizer, eu sou jurado desde o primeiro Eficial PT e todos eles ter acontecido exatamente isso. Gente reclamando, ameaçando de morte, daí para baixo. Parece jogo de futebol, no caso. Mas, até agora, acho que ninguém morreu por causa disso. Pelo menos, que eu nunca tenha descoberto. Mas, falando uma coisa mais séria, é bonito ver aqui todo mundo, porque, até ontem, eu só conheci a boa parte de vocês pelo nome do relatório. É bom ver as pessoas que fizeram todo aquele trabalho imenso que a gente teve que ler. Com prazer, certamente. E, eu fiquei bastante surpreso pela qualidade do relatório, principalmente de equipes novas. Que, em geral, quando a equipe participa da primeira vez, numa escola, principalmente, você sempre está descobrindo, tem algumas coisas não muito boas. Mas, esse ano, deu para ver várias colégios que participaram pela primeira vez, fizeram bons relatórios. Acho isso legal. E, é isso. Sejam bem-vindos. Obrigado, professor Felipe. Passo a palavra, agora, à professora Débora Príncipe, presidente da OSA Unicamp, para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite para participar aqui. Fiquei muito feliz de poder participar desse evento. A gente que está acompanhando aqui pela primeira vez, todos os que estão representando aqui o capítulo de estudantes da OSA, somos caloros aqui participando. Vemos que é uma organização muito boa. Queria parabenizar a todos vocês. E temos altas expectativas quanto à realização, pela qualidade da organização, pela qualidade dos problemas propostos. A gente fica muito feliz de poder participar desse tipo de coisa e ver como isso representa a ciência no país, de alguma forma. Obrigada. Obrigado, professora Débora. Agora, para saudar os participantes do YPT Brasil, convido o diretor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Paulista Unip, professor Pedro Américo Fruguli. Boa noite a todos. Eu quero registrar, primeiro, os meus cumprimentos aos membros da mesa, ao comitê organizador, não só aos que estão aqui na mesa, mas ao Alisson, ao Tiago e toda a equipe aí que compõe a organização do YPT. E a minha satisfação é muito simples de ser explicada. Primeiro, por ser físico. Então, vida toda trabalhando com física, formando alunos em física. E não tem algo mais maravilhoso do que ver que em nosso país há um evento de grande porte envolvendo física, que é, sem dúvida, o YPT. A segunda satisfação é que, lá pelo ano 2003, 2004, eu tive a oportunidade de participar do YPT na época. E posso dizer para vocês que foi uma das melhores experiências que eu tive, sendo juiz, nos embates físicos. E fiquei muito triste quando, num certo momento, lá no início dos anos 2000, o evento parou, não ocorreu mais. Aí, lá no ITA, num belo ano, lá, fui procurado pelo Tiago, pelo Márcio, pelo grupo aqui da Politécnica, o Alisson também, e surgiu a ideia, vamos voltar a fazer acontecer o YPT. E a ideia surgiu, a Escola Politécnica, com o professor Roberto Cardoso, eu, pela Unip, abraçamos realmente essa ideia de levantar novamente o YPT. Insisto, porque eu, particularmente, vi o formato desse evento, acho um dos mais interessantes, e levamos em frente. Então, há três anos, dois anos, começamos, e foi aumentando a procura, nós fomos ficando cada vez mais enriquecidos com a participação, como disse o Márcio, agora em âmbito nacional, na íntegra, e isso realmente é muito prazeroso. Quer dizer, a gente vê que o evento hoje é uma realidade, e visualizar aqui, essas juventudes, esses jovens, essas jovens tão bonitas, aqui, ávidos por debater física, é uma coisa realmente que me traz muita felicidade. Como ex-aluno da USP, me sinto em casa, e quero desejar boas-vindas a todas as delegações. E, como diretor da Unip, quero que, a partir de amanhã, onde lá vocês estarão, vocês também podem ter certeza que estarão sendo bem recebidos, e teremos muita alegria em tê-los lá no evento. O que eu posso desejar a todos, professores, aos alunos, é uma boa disputa, não vamos falar boa sorte, que isso não existe em física, né, existe em conhecimento, e, enfim, meus respeitos a vocês, jovens, que constituem o que eu chamo de verdadeira riqueza do país. Muito obrigado. Obrigado, professor Pedro. Passo a palavra agora ao chefe de departamento da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, professor Dr. João Antônio Martina, para recepcionar os participantes do YPT. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer, em nome da Escola Politécnica, receber vocês aqui hoje. Esse grupo seleto que teve o prazer de conviver há vários anos, há alguns, até muitos anos atrás, daqui nem vai falar quantos anos atrás. E a Débora, né, que nós nos encontramos há dois anos no evento lá em Campinas, então, de fato, estamos em casa, como já foi dito pelo professor Pedro. Gostaria de falar algumas palavras, aproveitar essa seleto público aqui, né, e fiquei imaginando o que seria bom falar num momento como esse, né. E pensei até em falar nos números da engenharia, mas, bem, o meu antecessor, né, quem já teve a oportunidade de palestrar aqui, já falou muito desses números, né, a carência de engenheiros no país, então, acho que vou deixar para depois. E gostaria de falar de um assunto que eu acho que nos une, de uma certa forma, o que é, na minha opinião, talvez o evento mais importante dos últimos 50 anos, e que impacta fortemente no cotidiano das nossas atividades, é um evento que ocorreu exatamente em 1959, é exatamente o ano que eu nasci, mas não estou referindo a mim, não é esse evento. Bom, talvez para o meu pai e para a minha mãe possa ter sido, mas... Estou falando de um evento tecnológico, né. Então, em 1959, quando um físico, né, um engenheiro, Jack Kielke, apresentou, desenvolveu a primeira patente de um circuito muito pequenininho, chamado Circuito Integrado, né, hoje popularmente chamado Circuito Integrado, né, e essa atividade, né, esse pequeno invento, que depois deu o Primo Nobel para ele no ano 2000, é uma coisa muito importante para todos nós, porque o Circuito Integrado, que é um circuito do tamanho de uma unha, tá certo? Você, feito em silício, e você tem lá milhões e milhares de transistores e de componentes eletrônicos capazes de executar as mais importantes funções, é o que faz parte do nosso dia a dia, né. Quem hoje pode imaginar uma vida sem os celulares, né, quem pode imaginar uma vida sem o Playstation, né, que muitos devem conhecer, o Wii, o Xbox, né, tudo aquilo lá que faz parte do dia a dia, né, os computadores, claro, né, os computadores, são coisas que só se viabilizaram graças a esse pequeno circuito, esse pequeno invento chamado Circuito Integrado, né, e esse é um assunto muito interessante para nós, né, porque o primeiro Circuito Integrado do país foi feito aqui, né, na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, no Laboratório de Microeletrônica, em 1971, né, então isso foi um enorme passo naquele momento, né, e é uma área que eu achei interessante comentar, porque ela não só afeta a vida dos engenheiros, dos físicos, né, mas afeta a vida de toda a comunidade, se vocês olharem nas suas casas, os seus pais, né, a sua família, os advogados, quem imagina hoje um advogado escrevendo em máquina de escrever, né, quer dizer, hoje é tudo computador, né, tudo informático, você abrir o computador, você só vê chip, aquelas caixinhas pretas que estão lá dentro, né, os chamados circuitos integrados, ou um médico, quem imagina um médico trabalhando, né, o paciente está com dor de cabeça, né, muito forte, como é que nós vamos fazer para ver o que tem lá dentro? Bom, tem que abrir a cabeça, né, tem que abrir? Bom, tinha que abrir, né, agora você faz lá tomografias, 3D, você olha de frente, de trás, de costas, você olha até o pensamento do cara, se bobear, né, então, quer dizer, isso tudo ajuda o profissional de todas as áreas a parte do circuito integrado. E por que eu acho que o circuito integrado é um elemento importante para ser citado? Não só porque eu trabalho nisso durante toda a vida, mas não é por causa disso, é porque o circuito integrado só é possível graças ao esforço de muitas comunidades científicas, né, os físicos, sem dúvida nenhuma, são pessoas altamente importantes no desenvolvimento do circuito integrado, no que é necessário para fazer o circuito integrado, os químicos, né, os matemáticos, os engenheiros, que coordenam e juntam tudo para fazer os seus circuitos, as aplicações, quer dizer, é uma área que junta, só foi possível graças à união de esforços de toda a ciência exata, né, a ciência exata se uniu, né, cada um desde a sua especialidade, para implementar uma atividade como essa. Então, uma coisa tão importante quanto essa, e começou em 1959, né, quer dizer, coisas que hoje, agora, nós estamos pensando, que será o mundo daqui a 50 anos, né, quantas alterações mais teremos a partir daí? Quem será que vai propor o próximo equivalente do circuito integrado? Pode ser um de vocês aí, né, pode ser um de vocês que estão aí tendo alguma ideia diferente, né, fazendo um programa diferente, fazendo um circuito diferente, então, de fato, não dá para saber de onde vai vir, né, o importante é que, se já ocorreu no passado, vai ocorrer no futuro. Então, vocês, né, que estão aqui desenvolvendo as mentes na área de física, e, certamente, com isso, pode se desenvolver em muitas outras áreas, né, e muitas outras aplicações, é por isso que nós somos gratos, né, de ter essa oportunidade de estar aqui, porque é importante a gente formar as novas gerações. As gerações vão se sucedendo. Uma outra coisa importante, é, claro, é uma competição, né, são grupos, todo mundo quer competir, quer ganhar, quer vencer, né, claro. Mas eu acho que é muito importante vocês tentarem balancear entre a competição e a diversão, né, porque a gente compete melhor se se diverte maior, né, se você não conseguir se divertir, se aquilo for uma coisa muito maçante para você, né, você não vai conseguir dar o máximo de si. Você só vai conseguir dar o máximo de si se você gostar do que você estiver fazendo. Você vai ter que ter um negócio legal. E aí, a partir daí, as ideias vão surgindo e você vai conseguir desenvolver coisas cada vez melhores, algumas até durante o sono, né, você acorda com uma ideia fantástica, eu já tive uma ideia, eu já estava com um problema ontem à noite, acordei aqui com uma ideia fantástica, né. Então, são coisas que são... Você tem que se divertir, se não divertir no sentido tecnológico da palavra, né, quer dizer, divertir no sentido de aproveitar a oportunidade, né, aproveitar a competição e aproveitar a diversão. E também esperamos de vocês aquilo que nós estamos fazendo hoje, que um dia, daqui 10, 20 anos, vocês estejam aqui, né, fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo, fazendo com que as novas gerações nos sucedam, né, em todos os sentidos, e a gente consiga, nesse país que está precisando de ciências exatas, né, nesse país que precisa de física, de engenheiro, de matemática, de química, né, a gente for formar novas gerações, descobrir os talentos que estão escondidos nos mais diversos cantos do Brasil, né. Então, e nessas oportunidades, você tem a oportunidade de descolar essa pessoa, despertar o que ela já tem dentro dela, mas precisa de boas escolas, bons professores, bons laboratórios, porque é isso que, no final das contas, vai permitir você descobrir a sua paixão, nesse caso, paixão pela ciência, paixão pela física, paixão por algo da área de ciências exatas. Bom, como eu sempre disse, enquanto estava do lado de lá, um bom discurso é um discurso curto, né, então nós vamos seguir a risca isso, né. Só deixaria uma última frase aqui de uma pessoa que eu admiro muito, né, do Charles Chaplin, que, em diversas ocasiões, citou essa frase, que é a seguinte, bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe, vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se atreve. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor João. Feitas as considerações iniciais, gostaria de convidar agora o presidente do júri do YPT Brasil, professor Alisson Massauirata, que irá nos apresentar a história do Torneio Internacional de Jovens Físicos e o regulamento desta edição de 2012. Por favor, professor Alisson. Muito bem, muito bem. Bom, acho que a maioria de vocês já sabe o que eu vou falar, mas, bom, tem familiares, todo mundo aqui, só botar todo mundo no mesmo nível, né, para entender o que é o YPT, de onde o YPT veio, para onde ele vai. Então, ele começou em 1979, lá na antiga União Soviética, na Universidade de Moscou. E nove anos depois, ele foi internacionalizado, ou seja, outros países começaram a participar e desde então, agora já todos os países, os países de todos os cinco continentes já participaram do torneio. O Brasil já participou do torneio entre 2004 e 2007, sobre uma outra organização, que teve o seguinte resultado, e em 2011, nós voltamos, desde que nós retomamos o YPT, né, então fizemos a edição no Irã, e tivemos, bom, um resultado, né, para um primeiro ano satisfatório, né, esperamos que isso vá melhorar nos anos seguintes. Aqui só mostrando umas fotinhos, né, então, do primeiro YPT lá na Austrália, então, só para dar uma motivação para vocês, né, quem conseguir ir para a fase internacional, você pode ir para a Austrália, para a Coreia do Sul em 2007, em 2011 no Irã, e agora esse ano na Alemanha. E agora eu vou explicar um pouco como é que o torneio funciona, né, então, vocês vão ver que é um pouquinho complicado, então eu vou tentar explicar aos pouquinhos, mas, basicamente, vão ter três sessões de Physics Fight, na verdade, na edição que a gente está organizando, vão ser quatro equipes em cada sala, e nessas três sessões vão ser avaliados, no total, 60 pontos, é o máximo de pontos que uma equipe pode conseguir, e no final, no final desses três Physics Fight, as três melhores equipes vão fazer o Physics Fight final. E, bom, no Physics Fight final, a equipe pode escolher o problema que ela vai apresentar, ao contrário do Physics Fight classificatório, onde ela é desafiada pelo oponente. Vamos explicar um pouquinho como funciona. Bom, aqui, tem uma pequena mudança em relação ao passado, para quem estava aqui no ano passado, é que, os cinco primeiros colocados, garantem uma vaga cada um, na equipe internacional. Então, o primeiro colocado, recebe medalha de ouro e troféu, e uma vaga no torneio internacional, e o segundo colocado, até o quinto colocado, recebe medalha de prata, e uma vaga no torneio internacional, e do sexto ao décimo, primeiro colocado, recebem a medalha de bronze. Bom, desenrolar o Physics Fight. Isso aqui vai ser um pouquinho longo, mas, vamos lá. A primeira etapa, é a equipe oponente, desafiar a equipe relatora, em um problema. Aqui é um ponto importante, até por experiência, prévia, é importante as equipes já terem, até como estratégia, a sequência de problemas, que elas vão desafiar, ou que elas vão aceitar. Então, até por uma questão de estratégia, tem um problema que eu sou muito bom, tem um problema que eu estou mais ou menos, então, assim, se você não fez essa sequência de problemas, esse ranking, de problemas, que você acha que você está melhor, até o que você não está tão bem, sugiro fazer, até para agilizar um pouco essa etapa. Bom, aí a equipe relatora aceita ou rejeita, então tem um limite de 10 rejeições, sem prejuízo na pontuação, a partir daí, ela perde 20% a cada problema rejeitado, então ela vai perder 20% da nota final que ela vai receber. E, por fim, a equipe relatora vai apresentar, então ela tem 3 minutos para preparar a apresentação, mais 10 minutos para a apresentação efetiva. Em seguida, a equipe oponente faz questões, a equipe relatora, por 2 minutos, e a equipe oponente vai ter 3 minutos para preparar essa apresentação. Uma mudança aqui também em relação ao ano passado, a apresentação do oponente tem 3 minutos, ao contrário do ano passado, que eram 4 minutos. Então a gente está seguindo as regras internacionais que mudaram, então agora a apresentação do oponente vai ter 1 minuto a menos, vão ser 3 minutos. Em seguida tem a parte mais quente, mais calorosa do Physics Files, que é a discussão entre o relator e o oponente. Vocês vão ver, daqui a pouco tem um vídeo mostrando um pouco dessa discussão. O oponente, em seguida, faz suas considerações finais, essa também é uma nova etapa, que não existia no ano passado, então o oponente agora tem 1 minuto para fazer as considerações finais após a discussão com o relator. Em seguida é a vez da equipe avaliadora, que por enquanto estava assistindo tudo, ela vai fazer 3, por 3 minutos ela faz questões, as equipes, relator e oponente, e em seguida ela tem 2 minutos para preparar, e 3 minutos para apresentar a sua avaliação. E, finalmente, a equipe relatora tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Bom, por fim, depois de todo o Physics Fight, tem a vez do júri, o júri tem 5 minutos para fazer as suas questões, seus questionamentos, e, bom, tem 1 minuto para apresentar as notas. Aqui é importante também que nós também estamos seguindo o critério internacional de avaliação. Então, as notas vão ser divididas em 3 categorias, de física, de papel do, papel da equipe naquele momento, relator, oponente ou avaliador, e a apresentação em si, o modo de apresentar. E aqui é um pouco desenrolar, então, cada equipe, a cada rodada, vai ter um papel diferente. Então, como vão ser sempre 4 equipes em cada sala, na primeira rodada vai ter a equipe relatora, oponente, avaliadora, e uma equipe que vai ficar só olhando as outras equipes se degladiarem. Bom, na rodada seguinte, aí alteram os seus papéis, então, o time A, que era relator, passa a ser observador, o time B, que era oponente, passa a ser relator, e assim por diante. Então, na rodada 3, o time A é o avaliador, e, finalmente, na rodada 4, a gente inverte o time A, por exemplo, ao oponente. E no Physics Fight Final, que são 3 times, aí é o mesmo esquema, só que não tem o observador. Obrigado, professor Alisson. Vamos agora, então, à apresentação oficial das delegações que participam do YPT Brasil 2012. E eu gostaria que, conforme fôssemos chamando, os alunos e os professores ficassem de pé para receberem os aplausos dos demais colegas, e que também aguardassem até a foto oficial. Começando pela equipe Burst Piri, de Mogi das Cruzes, líder professor Júlio César Borella, e os integrantes Leandro dos Santos Bernardo, Rafael Riqui Matsuo de Carvalho, Yugo Yoshimitsu Anzai, Bruce Reiner de Oliveira Engani, e Thomas Akio Ikeda Valvasori. Equipe Caderno de Gauss, do Colégio Olimpo de Goiânia. Líder, professor José Carlos Lima, os integrantes, Felipe de Oliveira Emos, Jorge Augusto Lopes, Vitor Hugo Carvalho Calvin Vaz, Daniel Costa Xavier de Oliveira, e Ricardo Cardoso Matos. A equipe do Colégio Londrinense de Londrina, líder, professor Vinícius Montay, participantes, Davi Grossi, Raçuda, Matheus Carvalho Cobo, Paula Bento Talizim, Tiago Toqueto, Vitória Lisboa Califane. Equipe CSCJ2, do Colégio Sagrado Coração de Jesus, de Teresina, no Piauí. Líder, professor Paulo Diego Lima da Silva, e os integrantes, Lucas Levi Alves Moraes, Maria Tereza da Silva Moro, Ana Maria Vieira Souza, Ana Luísa Siqueira Rosa, e João Pedro da Silva Soares. Equipe Detetives da Física, do Colégio Motiva Jardim Ambiental, de Campina Grande, na Paraíba. Líder, professor Lúcio Xavier Pimentel, e os integrantes, Vitor de Moraes Ramos, Flávia da Silva Melo Ferreira, Mariana Borges Souto, Maria Marieta de Melo Bisneta, e Taluana Pereira Duarte. Equipe Ebola, do Colégio Integrado Objetivo, de São Paulo, líder, professor Ronaldo Fogo, e os integrantes, Luiz Gustavo Lapinha Dallastella, Bruno Kenichi Saica, Ivan Tadeu Ferreira Antunes Filho, e Liara Grinsberg. Equipe Eureka, do Instituto Educacional Portinari, em São Paulo. Líder, professor Aguinaldo Curti, e os integrantes, Amanda Peixoto Almeida, Afonso Caleb Soto de Oliveira, Fernanda Silva Maia, Guilherme Tiago Góes Bassetti, e Rafael Vinícius Almeida de Mello. Equipe Fisicaramba, do Colégio Sesi Pinhais, em Curitiba, no Paraná. Líder, professor Luiz Fernando Caporal, e os integrantes, Nelson Daniel Vieira Jr., Cindy Uniatti, Daiane Bunhaque, Letícia Patricio, Giovanni Straubi Canestrado. Equipe Fruit Ninja, do Colégio Mater Amables, em São Paulo. Líder, professor Eduardo de Pinho Prado, e os integrantes, João Guilherme dos Santos do Amaral, Matheus Henrico Dias Vaz Monteiro, Guilherme Nishi Canachiro, Guilherme Ianes Martins de Araújo, e Luiz Fernando Machado Polete Valen. A equipe Gatos de Schrodinger, do Colégio Objetivo de Santos, São Paulo. Líder, professor Gilberto Júnior Jacó, os integrantes, Bárbara Cruvinel Santiago, Denise Sacramento Cristóvão, Isabela Cruvinel Santiago, Luiz Felipe Meyer, Dioréi Gaivão, e Matheus Campos Fernandes. Equipe Littlewood, do Colégio Anglo-Prudentino, de Presidente Prudente, e do Colégio Bernardo de Sayão, do Rio de Janeiro. Líder, professor Ricardo Toshio Kunioshi, e os integrantes, Vitor Dias Gomes Barrios Marim, Daniel Santana Rocha, e Guilherme Anitelli Silva. Equipe Polux, do Colégio Motiva, em Campina Grande, na Paraíba. Líder, professor Lúcio Xavier Pimentel, e os integrantes, Tayane Pereira Duarte, Aristócles Ítalo Bezerra, Luiz Felipe de Farias Alves, e Matheus Bartz Noem. Equipe Positron, do Colégio Sagrado Coração de Jesus, em Teresina, no Piauí. Líder, professor Paulo Diego Lima da Silva, e os integrantes, Matheus Raveli dos Reis Freitas, Ana Caroline Mendes de Almeida, Matheus Gomes Soares de Souza, Marcos Vitor Silva Moraes Araújo, e Wendel Gonçalves de Oliveira Milanês. Equipe Quântum, do Colégio Integrado Objetivo de São Paulo. Líder, professor Ronaldo Fogo, e os integrantes, Ibrahim Rebouças, Gabriel Demetrios Bertoldo da Silva, Natália Cecília Novo, e Giovanni Furlan Gabbian. Equipe Tango Down, do Colégio Sagrado Coração de Jesus, de Teresina. Líder, professor Diego Lima da Silva, e os integrantes, Petros Tabatinga Castro, Lucas Guilherme Mota de Souza, Lucas Rafael Mendes Almeida, Francisco Emerson Braga Mesquita Jr., e Juliana Raquel da Rocha Santos. Equipe Tempo Ideal do Instituto Novos Tempos em Contagem, Minas Gerais. Líder, professor Mauro Kenjióia, e os integrantes, Tarcísio Mariano Batista Jr., Jéssica Raiane de Resende, Lígia Costa Campos, Gabriela Lopes de Freitas, e Isabela Cristina Carreiro Cavalcante. Equipe The Dark Side of the Force, do Colégio Coque Matão, em Matão São Paulo. Líder, professor Uíria Estevam de Araújo, e os integrantes, Vitor Marchione Monteiro, Claus Sebastião Bueno da Silva, Jonas Marques de Freitas, Heloísa Monteiro Scogmilho, Paula Juliana Jorge Gui. Equipe Umidade Zero do Instituto Dom Barreto, em Teresina. Líder, professor Raulisson Medeiros e Biapina, e os integrantes, Guilherme Ribeiro Moreira, Vitor Hugo Fernandes, Breder, Sebastião Beethoven Brandão Filho, Felipe Celso Reis Pinheiro, e Lucas Moreira Reis Cogo. A equipe Unisus de Suzano, em São Paulo. A líder, professora Mônica Maria Biancolim, Marcos Vinícius dos Santos Lima, Renan da Cunha, Rebeca Dias Romero, Tales Cardoso Oliveira, e Guilherme Iutaka Nishioca, que vão se reunir conosco amanhã. E, finalmente, a equipe Zero Kelvin, do Colégio Objetivo Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Líder, professor Ed Carlos Monteiro, e os integrantes, João Gabriel Faria Miranda, Amanda Maria Marciano Leite Oliveira, Gabriel Ribeiro Luz, Lucas Barreto Mota dos Santos, e Gustavo Camargo Teixeira de Almeida. Pediria a todos, agora, que ficassem de pé, para uma salva de palmas a todos vocês que participarão do YPT Brasil 2012. Ok. Feita a apresentação de todos os participantes deste torneio, que certamente vão duelar bastante nos próximos dois dias, convido agora o coordenador-geral do YPT Brasil, o professor Márcio Martina, para apresentar a metodologia do sorteio e as regras estabelecidas para a composição do chaveamento que vai encadear o andamento da competição. Professor Márcio. Bom, vou explicar de maneira bastante breve aqui a questão do chaveamento das equipes. Então, a gente vai mostrar na sequência o chaveamento codificado, que foi planejado seguindo as mesmas diretrizes do torneio internacional. Então, nós vamos ter cinco salas, quatro equipes, mais um corpo de júri. A gente consegue rodar sem nenhuma repetição, nem de adversários, nem de jurados. Com isso, cada time vai enfrentar nove equipes diferentes. Vocês podem perceber também que a linha em que o time aparece se modifica e isso define qual que é a função que a equipe vai fazer na primeira rodada. Quem está na primeira linha começa como relator, quem está na última linha começa como observador e vai rodando da maneira que o Alisson explicou agora há pouco. também, assim como no ano passado, a sala 1 é a sala que vai ter indicação na TV Web. Então, quem sortear um dos códigos dessa sala 1 pode avisar e o link vai estar disponível aí no site do YPT Brasil. Bom, conforme o regulamento, as posições de A1 a A5 são reservadas para cinco equipes que tiveram as maiores notas na fase classificatória. eu vou chamar as equipes os capitães vão poder vir aqui podem subir por aquele lado para pegar um dos códigos e o Tiago vai fazer a leitura do código sorteado. As cinco equipes cabeças de chave do torneio de 2012 são as seguintes por ordem alfabética. Gatos de Schrödinger Quantum The Dark Side of the Force Umidade Zero e Zero Kelvin. Essas são as cinco equipes cabeças de chave. Então os capitães desses cinco times por gentileza podem vir aqui para fazer o sorteio do chaveamento. Olá pessoal, só confirmando o código com vocês aí para ver se não teve nenhuma alteração. Umidade Zero A3 Gatos de Schrödinger A1 Zero Kelvin A2 Quantum A5 The Dark Side of the Force A4 Caderno de Gauss D3 Colégio Londrinense C5 CSCJ2 D4 Burst Piri B5 Detetives da Física B2 Ebola C1 Eureka D1 Física Aramba C3 Fruit Ninja C2 Little Wood B1 Pollux B3 Positron B4 Tango Down C4 Tempo Ideal D5 Unisus D2 Ok? Bom, vou passar aqui a seguir os principais checkpoints aqui ao longo do torneio com a programação Vamos lá. A seguir, coquetel de encerramento a gente vai dar boas-vindas a vocês com a saída aqui pela minha direita Então, coquetel aguardando vocês Para quem está de ônibus em direção ao hotel o primeiro ônibus sai às 22h15 Então, vamos se organizar já para a gente conseguir dar vazão nos ônibus Para amanhã O agradecimento do júri e pessoal da OSA começa às 8h A gente tem a nossa reunião até às 9h45 O primeiro physics fight começa às 10h da manhã Para quem está no hotel a saída do hotel em direção ao NIP será às 9h da manhã Ok? Se programem para o café da manhã para às 9h da manhã estarem no lobby prontos Como a Unip fica próxima ao hotel nós vamos andar em um grupo só até a Unip com segurança acompanhando a gente por via das dúvidas Então, não vão ter duas viagens A gente sai às 9h em ponto para não atrasar os physics fight A questão do almoço A gente está programado a parada do primeiro physics fight para as 13h15 como o Márcio falou retorna só às 15h45 Então, tem mais de duas horas de almoço Quem quiser almoçar na Unip eu acredito que amanhã no sábado a gente vai ter algum restaurante aberto dentro da Unip De qualquer forma o hotel já está avisado vocês podem almoçar no hotel O segundo physics fight como eu falei 15h45 e o encerramento previsto para as 19h com as equipes No ano passado a gente instituiu essa reunião com os líderes que está no cronograma se vocês olharem o booklet das 19h15 às 20h a gente tem uma reunião com os líderes das equipes são os professores não são os capitães para ver o andamento do torneio alguma coisa relevante que a gente queira comunicar ou que vocês acham que devam nos comunicar No domingo o primeiro physics fight acontece às 9h então de novo para quem está no hotel se programem para sair às 8h do hotel a gente vai sair às 8h para o physics fight começar às 9h No domingo além do café da manhã quem está no hotel tem que levar a mala até a Unip para a gente poder depois pegar o transfer em direção ao aeroporto Então peço encarecidamente que vocês se programem porque no domingo a nossa agenda é extremamente apertada porque quem vai pegar o voo tem horário para isso a gente não pode atrasar o coquetel de despedida Feito o physics fight em número 3 às 14h a gente tem o anúncio dos finalistas a gente anuncia somente os capitães das equipes perdão vai ser no UF Teatro vai estar todo mundo perdão às 14h todo mundo no UF Teatro da Unip para o anúncio das equipes finalistas às 14h20 então logo depois a gente inicia o physics fight final às 17h30 o encerramento às 18h está previsto a cerimônia de encerramento das 18h previsto até às 19h é uma cerimônia podemos dizer que é rápida e aí das 19h às 20h é o coquetel de despedida para vocês a saída do ônibus para o domingo está prevista para as 19h30 pelo cronograma dos voos que a gente recebeu a gente vai atender todo mundo levando até os dois aeroportos caso alguém tenha alguma alteração nos voos ou tenha algum problema de horário já peço que avisem a gente logo amanhã pela manhã para a gente poder programar qualquer eventualidade ok bom para as considerações finais agora na cerimônia de encerramento passa a palavra ao professor Pedro Américo Frugoli alô sendo rápido eu volto a desejar que tudo corra bem que realmente vença o melhor e como disse o professor Martino façam disso algo lúdico realmente a física é linda e todos querem ganhar mas o importante é realmente vocês estarem crescendo com o evento ok só para descontrair quando eu falei em sorte o que tem de sorte nesse evento você já gastar foi na hora do sorteio das chaves é certo que realmente as vezes as chaves podem ficar muito equilibradas o que é bom mas daqui para frente definidas as chaves a gente vai desejar para vocês bom sucesso obrigado obrigado professor Pedro passo agora a palavra ao professor João Antônio Martino para as considerações finais bom eu também gostaria de desejar a vocês que tenham um bom tempo que aproveitem bem esses dois dias que vocês estão aqui nesse evento especial dizer que independente do resultado só pelo fato de vocês serem selecionados para vir para cá já é uma vitória bastante significativa né a nível nacional dizer também que além de vocês estarem de parabéns vocês também não gostaria de deixar de citar os pais de vocês que certamente devem estar orgulhosos onde quer que eles estejam né porque ter um filho participando de um evento como esse eu já tive essa oportunidade alguns anos atrás né com o atual presidente da banca aqui né então é uma oportunidade bastante interessante para todos nós né nós ficamos contentes torcemos né sofremos juntos com ele às vezes né mas faz parte do processo então até porque sem os seus pais vocês não estariam aqui tá certo então eles não podem ser esquecidos bom os professores claro e as escolas que vocês estão né os laboratórios que foram disponibilizados para vocês a atenção especial que está sendo dada a vocês é uma oportunidade que vocês precisam agradecer porque nós são todos que tem essa oportunidade né e eu acho que isso tem que ser bem aproveitado em eventos como esse e em outras oportunidades que vocês tiverem no seu estado né na sua cidade na sua escola tentando divulgar e difundir que estudar física estudar ciências também pode ser divertido né então vamos aproveitar aproveitem bem boa sorte e eu digo boa sorte no sentido de que no caso de alguém desafiar você num determinado problema às vezes você gostaria que ele fosse o outro problema né então também depende do problema então entra um pouquinho de sorte aí né mas certamente vocês se prepararam na maioria deles né então a sorte não vai influenciar significativamente tá certo ok então felicidade boas-vindas e bom evento pra todos obrigado e para encerrar os trabalhos passa a palavra agora ao coordenador-geral do YPT Brasil professor Márcio Martins muito bem então mais uma vez agradecendo a escola politécnica da USP que nos recebeu nesta noite a partir de amanhã estaremos lá na UNIP então pro início dos Physics Fights espero que corra tudo bem com o torneio principalmente com o almoço que eu vi que é uma preocupação de bastante gente e a parte sobre a qual a gente tem mais controle na verdade termina aqui a partir de amanhã são vocês que vão contar essa história em detalhes pra gente obrigado boa noite até mais em nome da B8 projetos educacionais agradecemos mais uma vez a escola politécnica da USP a Universidade Paulista UNIP e a OSA pela participação no evento e já agradecer algumas pessoas que já ajudam a gente há bastante tempo o André Han a Laís que vão estar com a gente durante todo o torneio ajudando a gente a organizar a Sabrina a Marinês e a Renata que ajudaram bastante a gente também além do Bruno e toda a organização aqui a gente vai agradecer mais detalhadamente no final mas não custa ressaltar a importância de todos vocês pra que tudo transcorra na mais perfeita calma convido agora todos para o coquetel como eu falei servido agora do lado de fora aqui sejam bem-vindos ao Ibson PT Brasil 2012 Aplausos 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 Aplausos